Tem um homem que não conseguiu te esquecer ainda, viu? Tem um homem que não conseguiu te esquecer, mulher. E quer saber como eu sei que é com você? É só você clicar aqui nos três pontinhos, no WhatsApp, se as três primeiras pessoas forem duas mulheres e um homem, é porque é pra você essa revelação. Tem um homem que não conseguiu te esquecer ainda. Um homem moreno, esse homem tem uma tatuagem no braço direito. Ele já tentou, já até apagou o teu número, até deixou de te acompanhar pelas redes, mas ele não conseguiu te esquecer ainda não, viu, guerreira? Ele não conseguiu esquecer o que vocês viveram. E tem algo que tem machucado muito o coração dele, sabia? Olha bem no meu olho, fica aqui comigo, já coloca teu nome nos comentários que eu vou estar orando por você, vou estar aclamando a Deus pela tua vida, pela tua casa. Clica no coraçãozinho pra fortalecer, se você pode, é claro, me abençoa com uma estrelinha, o seu olho multiplicará. Tem alguém que não conseguiu tirar você da cabeça ainda. Tem alguém que não conseguiu esquecer você. Tem alguém que ainda não conseguiu apagar a história que vocês viveram juntos. Ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele vacilou. Ele sabe que ele não foi honesto com você em várias situações e circunstâncias da tua vida. Ele sabe que ele precisa viver algo diferente. Ele precisa te procurar ao menos para te pedir perdão. Ele precisa te procurar ao menos para tentar se retratar pelo passado de aflição e tristeza. Ele sabe que ele precisa te pedir perdão por tudo que um dia ele te fez. Mas escuta, ele tentou, mas tentou muito ao longo desses últimos dias, dessas últimas semanas, a esquecer. Só que toda vez que ele deita na cama, você vem na mente dele. Toda vez que ele deita na cama, você está no coração dele. Ele não quer só te pedir perdão. Ele quer estar ao teu lado. Ele quer fazer parte do teu coração novamente. Ele quer te amar e ser amado. E para isso, ele vai fazer o que for preciso para ter a tua atenção de novo. Viu, mulher? Não se assuste. Não se preocupe se alguém te procurar para te pedir perdão por tudo que um dia ele te fez. Não se assuste quando alguém bater na tua porta. Rebe e cala a suria. Te pedindo para voltar.